Acabei de chegar em casa e o correio deixou aqui no meu vizinho a minha ring light. Então vou mostrar pra vocês como é que veio. Veio assim, tá? Tchau. Eu não tenho, assim, muita noção de tamanho, assim, vendo o nome, sabe? Mas é basicamente isso aqui, né? Tamanho. O tripé é de dois metros. Veio um tripézinho de mesa, muito útil para mim. Isso daqui é o suporte que vai o celular no meio da ring light. Ela e um outro suporte aqui. E um controlezinho remoto. Que era um kit que eu comprei. A casa pra vocês. Tô aqui na cozinha. Eu acabei de chegar da academia, então vocês ignoram aí a roupa. E tudo, né? Eu, assim, nem sei como é que monta esse trem aqui. Acho que é assim mesmo. E ele sobe aqui. Ele sobe, né? Dois metros. Mas assim tá ótimo pra mim, desse tamanho. Então, gente, eu liguei, só que ela realmente liga no computador. É um USB. E isso aqui não é mole, ele não sei o que que ele... Ah, ele tem que forçar, na verdade. E aí ele vai caber o meu celular aqui pra gravar. Ou a câmera, né? Espero. É, ele puxa, então cabe a câmera também. E aqui ele tem um controlezinho. Vocês não tão me vendo, eu acho. Que aqui, ó. Ele aumenta a iluminação. Aqui ele troca a cor, ó. Aqui eu desliguei. Ó, liguei. Aqui ele troca, tá vendo, ó? Ele tem três potências. Uma, duas, três. Ó, então eu já estou aqui, posicionei meu celular. Está só com a luz do teto, que é uma luz normal. E eu vou acender aqui pra vocês, então. Essa é a... É meio amarelada, meio branca. Essa é a luz fria. E essa é a mais ou menos. E essa é a quente. Então, ó. Fria. Mais ou menos. Quente. Só que vocês ouviram, ó. Olha como a mais ou menos faz borulhinho no computador. Ó. Não sei por quê. A quente. Eu estou toda suando, porque eu acabei de chegar da academia, gente. Ó. Eu achei muito boa. Ilumina bem. Isso é com a... Com a câmera do celular. Agora eu vou filmar pra vocês com a câmera... Câmera, câmera mesmo. Estou ligando aqui do lado. Ó, aqui é com a câmera desligada. Com a câmera não. Com a ring light desligada. Aqui a luz branca. Pera aí. É... A luz branca. A luz média, que é as duas misturadas. E a amarela. Eu não sei... Pra mim tá estourando aqui. Mas é que tá bem perto também. Enfim. Não sei se tá... Como é que tá aparecendo pra vocês aí nessa câmera. Mas aqui no celular tá... Tá muito boa a imagem. Tá? E é isso, gente. Eu gostei bastante. Ó. Pra vocês terem noção de tamanho. Minha mão aqui no meio, ó. Tá? Então é... Tem... É um tamanho legal. Mas não é grande, não. O suporte, ó. Que ele vira. Tá vendo? O tripé aqui dá pra eu aumentar lá pra cima. Ele fica a dois metros mesmo. A base dele. O fio não é comprido também. Aqui é o... Tipo, o interruptor. Que desliga. Que deixa menos forte a luz. Mais forte. E aqui troca as cores. O fio. E aqui liga em USB. Tá vendo? Esse é o meu problema por enquanto. A única coisa que me broxou... Tô terminando agora o vídeo aqui com a... Com a câmera desligada. Com a câmera não, com a luz desligada. E com o celular. A única coisa que me broxou é esse negócio de ter que carregar... No computador, gente. Que que é isso? Tô puta, né? Mas... Enfim, eu vou ver o que que eu faço. Se eu consigo arrumar uma extensão. Alguma coisa. Não sei. Pra ter uma tomada em si. Não pra eu ter que precisar do meu computador. Pra gravar. Porque... Ela é compacta. Só que eu vou usar em cima da minha cômoda. Então... Eu não sei se compensa pra mim... Gravar com ela. Ali em cima. Assim é que vai caber e tudo mais. Sabe? Mas eu paguei 200 reais no Mercado Livre. Fete grátis. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Aí vocês... Se vocês se interessarem, tá? Ela não é muito grande. Mas ela ilumina muito bem. Né? Como vocês viram aí. E eu acho que é isso. Espero que vocês gostem desse unboxing. Eu tô muito feliz. Porque é uma coisa que eu queria e precisava. Eu também comprei esse relógio hoje. Que é aquele relógio fitness. Sabe? E... Também fiz um unboxing pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.